Vai, bora, ele vai treinar, deixa ele treinar, olha, ele quer pibar, louca, eita, eita, meu Deus do céu, vai não, tá de férias, ele tá de férias, eu compro outro, ele tá de férias, ele não vai treinar, a gente vai passar o ano todo dia treinando, a gente vai pra cá pra se divertir, tomar drink, ai, não, jogou água no dado, ai, mentira, velho, Caralho, que horror, respeite seu marido, não é não, olha, Lucas, a piba barcando, louca, Ele não vai, vamos, velho, vamos embora, é, sem cheio da roupa, vamos, hein, não, olha, olha, olha o cenário, como tá, é, fala embaixo, viu, Vai agarrar seu marido, vai Primeiro treininho do ano, com meu amor, vamos simbora, partiu treinar Ai, 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 partiu treinar, é uma lixeira